A Casa Romero reúne a tradição de produtos sofisticados e com classe ao design inovador, podendo assim oferecer um produto de qualidade aliado à rapidez e fiabilidade. Líderes no mercado, usamos apenas as melhores matérias, materiais e peles genuínas. Comercializamos produtos das marcas Benetton e Delsay, bem como carteiras, cintos, malas de senhora, guarda-chuvas, knirps, malas de viagem, porta-documentos, pastas para congressos, porta-moedas, sacos de viagem, entre muitos outros. Temos ainda o serviço de concertos rápidos, reparações e assistências em todo o tipo de malas e acessórios, com maior rapidez e profissionalismo.